Coisa estranha, o Everton acho que tem mais detalhes direto de Campinas, uma ultramaratonista campeoníssima encontrada morta aí. Que evidências que a polícia está reunindo sobre a morte dessa ultramaratonista encontrada morta. Pois não, Everton? Ótima tarde a você, Everton. Oi, Datena, boa tarde pra você e pra todo mundo que está acompanhando o Brasil Urgente. Datena, além dos dois fracos de álcool que foram encontrados ao lado do carro da vítima, a polícia também apendeu a chave do veículo e também o celular, o aparelho celular desta vítima. A polícia que cumpriu diligências na manhã desta quarta-feira, a polícia se viu dinâmica e está investigando o caso, uma investigação que está acontecendo sob sigilo. Só que a polícia já descarta, Datena, que ela tenha sido vítima de um latrocínio, que é o roubo seguido de morte. Isso porque, dentro do veículo, a polícia encontrou todos os pertences da ultramaratonista Camila Maria Mate, de 44 anos. Ela que foi sepultada agora há pouco, no cemitério de São Carlos, sepultada diretamente, não por velório, justamente por causa do corpo. Tem uma linha de investigação, já tem uma linha de investigação. A polícia já deve ter identificado até alguns suspeitos. Tem uma linha de investigação? Eu sei que é difícil falar, porque o caso está sobre segredo de justiça, mas já deve ter uma linha de investigação. Uma linha foi descartada, não houve latrocínio, roubo seguido de morte. Então, pode ser crime passional, qualquer coisa, enfim. Pois não, mas já tem uma linha de investigação, Everton? Datena, tirando o fato do latrocínio, tudo é investigado por parte da polícia. Há suspeita, havia suspeita, inclusive, também aí, de um possível suicídio, só que a polícia também descarta isso pela forma que o corpo foi encontrado no local. Então, de fato, a polícia acredita que ela tenha sido morta e agora vai para a investigação. O próprio relato do marido, que registrou um boletim de ocorrência no domingo do desaparecimento, informando que houve uma discussão. Ele, que também auxiliou na busca, contratou um avião, ele também não deixa de ser descartado como um possível suicídio. Obrigado, Everton. Qualquer novidade, ligação direta com o Campinas. Muito obrigado. Excelente, Everton. Repórter de primeira qualidade.